Meu nome é Roberto Junior, eu sou aluno do P5 aqui da Ciências Médicas e decidi me tornar monitor porque eu fui muito ajudado pelos monitores na minha época. Na monitoria a gente fica mais tempo no laboratório, ou seja, a gente tem mais contato prático e também para fortalecer meu conhecimento básico na anatomia, que é uma das matérias favoritas. Tenho a chance de revisar do jeito que eu acho mais correto, que é ensinando. Toda vez que você ensina, você aprende um pouco mais. A gente tem acesso aos laboratórios diariamente, uma estrutura que permite alcançar o conhecimento. O que me influencia na medicina é justamente ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor.